Oi, meu nome é João Paulo, sou atleta do SESI do Sub-19 e estou muito feliz porque a gente vai ter um campeonato adulto para jogar aqui semana que vem. Isso é muito bom porque a gente treina dois períodos, a gente se esforça para almejar sempre coisas maiores. Então é muito bom esse campeonato adulto, espero que esteja alguém olhando esse campeonato porque talvez a gente não vai ter o Brasileiro 9-5. É muito importante para quem almeja estar na seleção, estar sempre jogando em alto nível e sempre alguém vendo. Então um abraço a todos, raça SESI!